Atenção! Se liga aí que é hora da lição! Mais um episódio de como jogar Brawlhalla na área! E o que vamos aprender hoje? Hoje, minhas consagradas, vamos aprender a dominar completamente o modo de treino do jogo e aprender também sobre os atributos. Esse modo te permite testar todo tipo de situação de jogo, e depois desse episódio não vai ter pra ninguém. Aqui quem fala é seu amigo Macau, lá da estação Brawlhalla, e eu já tô ansioso pro vídeo de hoje. Bora praticar? Seu nível no Brawlhalla tá subindo a cada episódio, graças ao apoio dos nossos amigos da Acer e a série de notebooks Nitro, que contam com a família de processadores Intel Core pra garantir uma excelente experiência de gameplay. Tá querendo saber mais, né? Confere o link na descrição! Antes de entrarmos de cabeça no modo treino do jogo, acho que é hora de entendermos um pouquinho melhor como funcionam os atributos das lendas, já que esse conhecimento vai ser super importante quando estivermos praticando. No vídeo passado, falamos um bocado do atributo velocidade, então vamos começar por ele. A velocidade interfere na aceleração e velocidade máxima horizontal do seu personagem. Mas é importante entender que os dashes no chão possuem velocidade constante, tal como as cheese dodges também. Isso significa que no chão você tem como usar a corrida e lidar bem mesmo com personagens de pouca velocidade. Mas quando você tá no ar, a história é diferente, e a velocidade passa a ser um atributo crucial no combate aéreo. É fácil, personagens com menos velocidade vão ter um aéreo mais pobre, e uma taxa de sobrevivência menor quando forem lançados pra longe, já que eles voltam mais devagar, entendido? Força e defesa são dois lados de uma mesma moeda. Enquanto um aumenta o dano causado e a força que seus ataques projetam o oponente, o outro reduz. É importante entender esses atributos de forma conjunta, pois no fim o que vai agir é a diferença entre seu ataque e a defesa do seu oponente. Por exemplo, se você tiver 7 de ataque, o que é muito, contra um oponente com 7 de defesa, isso dá exatamente no mesmo que você ter 4 de ataque e o oponente 4 de defesa. Nos dois casos teve empate, sacou? Não tem vantagem, nas duas situações o dano seria o mesmo. Mais ataques significa mais dano e finalizações mais rápidas, e mais defesa, maior resistência e sobrevivência no jogo. Por último, destreza é um atributo um pouquinho mais difícil de entender, então chega junto. O que ela realmente faz é diminuir o tempo de recuperação dos ataques. Como assim, você pergunta? Todo ataque pode ser dividido em 3 partes. O tempo de iniciação, que são os primeiros frames do golpe antes de sair o hit. O período ativo do ataque, que é quando você efetivamente pode acertar o oponente com as hitboxes no ar. E o período de recuperação, que são os frames de animação do seu personagem se recuperando após o ataque. A destreza reduz o tempo de recuperação. Ela reduz um pouquinho esse momento de vulnerabilidade logo depois de bater, e permite que você realize ações mais rapidamente após um golpe. Tanto pra conectar outro hit, quanto pra se esquivar ou escapar quando erra um ataque. Ainda assim, o tanto que a destreza reduz é bem pouquinho. E só em alguns ataques específicos. Então eu não recomendo que você busque por um monte de destreza, se não sabe exatamente o que isso tá mudando no seu personagem, beleza? Show de bola! Agora sim, vamos botar a mão na massa e abrir o modo treino. O modo treino fica na seção offline do menu. É só escolher o personagem que você curte, e depois o mapa que quer praticar. Onde o modo treino brilha, é na riqueza de opções que você pode configurar o bot pra fazer. Vamos dar uma conferida. Abra o menu do treino. Isso pode ser feito com o tab no teclado do computador, ou o botão select do controle. Logo de cara, você vai ver várias opções que estão desativadas. Mostrar dano, revela o dano de cada um dos seus golpes, o que é bem útil de saber. Mostrar paralisia, te mostra certinho o tempo que seus ataques deixam o oponente travado, sem poder reagir. O que vai ser super importante pra treinar nossos combos. Ativando mostrar hitboxes, você vai poder ver as áreas de efeito dos seus ataques. Super útil pra entender melhor a cobertura dos nossos golpes. Onde eles acertam e ativando mostrar hurtboxes, você vai enxergar exatamente o oposto. Qual a área sua e de seu oponente que pode ser acertada. Só contam os ataques que acertarem essa bolotona aqui, show? Se você deixar aparecimento de itens ligado, vai ficar chovendo coisa e deixando a tela toda bagunçada pra treinar. E eu recomendo, quando você quiser uma arma pra testar, é só ir na opção dar arma, e com as setinhas, seleciona qual eu quero na mão do personagem. É pá, pum. Maravilha. Só nisso, você já vai reparar que agora tem muito mais informações quando você se movimenta e ataca seu oponente. O que vai ajudar um monte no nosso estudo e treino do jogo. Agora indo na outra aba, de config do bot, tem mais um monte de configurações legais pra gente otimizar nosso treino. Na primeira sessão, você pode mudar o modo de controle, pra controlar o bot. Isso ajuda a posicioná-lo em um lugar específico. Por enquanto, bota ele no meio do mapa, e volta pro modo de controle do jogador. Ainda temos várias outras opções pra configurar, mas primeiro, vamos lá embaixo ativar as opções Redefinir Dano e Redefinir Posição. Dessa forma, tanto o dano quanto a posição do bot, sempre vão resetar depois que você fizer seus combos e sequências nele. Saca só que prático! Você pode mudar o dano que ele reseta, caso queira treinar uns combos que precisam de mais dano no oponente, lá na opção Definir Dano. Agora sim, tudo pronto pra começar a ação. Vamos pegar um dos combos que aprendemos lá no vídeo sobre as armas, como por exemplo, o Down Light, Pulo, Side Air de Espada. A dica pra treinar esses combos com pulo, é você já apertar o ataque e o pulo juntinhos, pra não perder tempo. Daí fica bem mais fácil conectar os combos. Ainda assim, se você fizer lento demais, vai ver ali na telinha escrito por exemplo, Dodge Window 2. Isso significa que seu ataque teve uma janela de 2 frames pro seu oponente se esquivar. Logo, não foi um combo que chamamos de True. Repita o movimento novamente, até não aparecer mais nenhuma Dodge Window entre os golpes. Se não aparecer nada, significa que foi uma sequência True Combo. Ou seja, tu é brabo. O legal disso, é que dá pra ver certinho o tempo que o nosso inimigo teve pra se esquivar de cada ataque. E com isso, temos uma ciência melhor das nossas sequências, sabendo quais são as janelas maiores de esquiva que ele tem pra escapar. É como se o jogo fosse seu amigo e te avisasse. Você tá de vacilação meu camaradinha, faz esse combo mais certinho aí. Treine todos os True Combos da sua arma favorita, até não errar mais, pra fazer bonito quando for jogar. Pode ser chatinho e difícil no começo, isso é totalmente normal. Você vai demorar um pouquinho até dominar os True Combos da sua arma. Mas se todo dia você praticar um pouco, vai ver que rapidinho já tá dominando até o ponto de nem lembrar mais como erra. A dica pra isso é entender como o nosso corpo funciona quando o assunto é memória muscular e aprendizado. Quando você tá aprendendo um combo novo, esse timing de apertar os botões é algo que suas mãos e dedos não estão acostumados. Então você hora erra, hora certa, não tem aquela consistência do tempo, sabe? E te adianto, não adianta você querer treinar muitas horas num dia só pra aprender tudo de uma vez. Nosso corpo não funciona assim. A maior parte do nosso aprendizado é registrado no nosso cérebro quando nós descansamos, especialmente quando dormimos. Só nesses momentos que uma memória ou aprendizado temporário é registrado como um de longo prazo. É como estudar pra uma prova ou aprender um instrumento musical. Nosso cérebro vai dando um save geral em uma parte de tudo que a gente aprendeu naquele dia, sabe? Mas ele também só consegue salvar uma parte. Então não adianta você querer botar uma tonelada de novas informações pra dentro que você não vai conseguir guardar. Então, novamente, a dica é... Um pouquinho cada dia, devagar e sempre, você vai longe. Treina um pouquinho cada um dos combos, perca alguns minutos, mas não precisa se matar de tanto treinar. Cria o hábito de sempre, antes de dar uma jogadinha, entrar no treino e praticar 5 minutinhos os seus combos principais. E você vai ver que lentamente estará se transformando em um mestre sagrado do Brawlhalla. Agora, voltando aqui, o mais legal do modo treino é que a gente pode treinar umas leituras de esquiva também. Lembra o side light de lança? Ele não conecta true combo com nada. Tem pelo menos duas dodge windows pra conectar o down light. Logo, os oponentes mais experientes vão se esquivar sempre após esse ataque. Sabendo disso, a gente pode configurar o bot pra se esquivar também. E daí a gente aprende como cobrir aquela esquiva em específico. Se liga só. Na aba config do bot, você vai ver uma linha escrito. Reação de esquivar. E nela, você pode escolher pra onde o bot vai esquivar após seu ataque nele. Por exemplo, neutro. Ele vai dar uma esquiva neutra, sem direção. E daí, se você tentar o side light e down light direto de lança, o bot vai se esquivar e você vai errar. Se liga. Mas se você já sabe que seu oponente vai usar essa esquiva, você pode se antecipar, dar aquela esperadinha e botar o down light depois. Sucesso! E com isso, você pode ir treinando como cobrir cada uma das esquivas do seu oponente. Aprendendo a como prever o futuro de forma controlada. Isso pode parecer bem complexo de fazer. Afinal, é bem difícil prever cada esquiva que seu adversário vai usar. Mas, nós como jogadores, temos uma tendência a repetir padrões de comportamento. Repetir reações. Se você for atento, vai começar a pegar os padrões do seu oponente. E aí sim, vai poder se adiantar pra ler suas esquivas. É tudo uma questão de atenção. E você, quando estiver apanhando também, tenta não repetir as mesmas esquivas. Desse modo, você vai dificultar o seu oponente a te prever. E acredite, você não quer ter uma esquiva lida. Porque quando isso acontece, ela entra no cooldown. E você pode sofrer longas sequências até ela voltar. Olha aí um exemplo de esquiva errada levando uma baita punição. O triple down light! A verdade é que maior parte das sequências no Brawlhalla não são combos true. E isso deixa o jogo divertido, no sentido de ler o seu oponente, prever e punir. A ideia é sempre estar um passo à frente do seu inimigo. E o modo treino te permite praticar isso, com calma, fora de uma partida, de maneira controlada e repetidas vezes. Pra, quando acontecer, você tá 100% preparado. Afinal, você já viveu e praticou aquilo muitas vezes em um ambiente de aprendizado. O modo treino. E eu poderia continuar falando sobre o modo treino do Brawlhalla por dias. Mas só vou falar mesmo muito obrigado por continuar a acompanhar a série Como Jogar Brawlhalla. Esse foi nosso sétimo episódio e tem mais vindo por aí. Minha última dica é que você deixe o like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal da Ubisoft Brasil e siga a estação Brawlhalla nas redes sociais. Até a próxima aula. Eu sou o Macau e vamos de Brawlhalla!